A gente vê que nessa hora de crise, infelizmente, muitas pessoas são dispensadas, né, do seu trabalho. E aí, depois desse dia que é terrível pra todo mundo, todo mundo que já foi dispensado, foi demitido, sabe como é. Como pensar? Como agir? É o que a gente vai falar hoje com a Ana Beatriz Tatut, que é consultora de recursos humanos. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos mostrar antes um pouco desse resumo de como é importante você ficar super atento que a gente vai conversar. Veja aqui. A vida é um eterno planejamento. Qualquer decisão a ser tomada, qualquer passo a ser dado, exige no mínimo uma pequena organização. A pessoa prevenida não terá grandes dificuldades para enfrentar os obstáculos que aparecem durante a caminhada. A demissão é um fato que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, ainda mais em tempos de crise. Ser demitido nunca é fácil, mesmo se a pessoa está insatisfeita com o trabalho. A autoestima fica afetada, começam os questionamentos e, a partir daí, é preciso se reerguer e começar de novo. O período do desemprego é delicado, inconstante e duvidoso. É preciso controle e equilíbrio para colocar toda a vida financeira novamente no lugar. Não sabe como organizar a vida após a demissão? Descubra agora no Mulheres. É, e todo mundo que já passou por isso, né, Ana, sabe que não é uma situação fácil e nem confortante. Muito difícil. Por isso que a gente tem que seguir direitinho essas suas instruções, para a gente conseguir passar por esse momento e perceber que, muitas vezes, no meio desse turbilhão de acontecimentos, é uma oportunidade para a gente até passar a ser mais feliz profissionalmente. Eu sempre digo que existe vida após aquela empresa, aquela organização. As pessoas, às vezes, acham que não, né, acham que acabaram todas as oportunidades, é o meu fim. Não, existe vida. Eu já fui demitida. Eu já fui também. Enfim, faz parte do nosso crescimento profissional. A maior parte das pessoas já passaram por isso. E quem não passou, também tem que se preparar, porque a gente nunca sabe. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso antes mesmo de ser demitido. Às vezes, sabe aquela situação que a gente se acomoda? Pode ser já um momento para a gente enxergar isso também como uma grande oportunidade, né? Com certeza. Vamos ver o primeiro ponto importante, ó. Não encare essa fase como férias. Porque não são férias, né? Não são férias. É verdade, Ana. Mas eu sempre costumo dizer que é importante você dar uma parada. Não é férias, não é investir numa viagem, né? Mas foi demitido, para um pouco, pensa, reflete. Faz um momento de reflexão, descansa. Porque às vezes você também tem muito tempo sem tirar férias, né? É verdade. Então é um momento de você ficar em casa, junto com a família, relaxando, tentando equilibrar o emocional para começar a sua batalha, a sua busca, né? Mas não é férias, é uma pausa. É apenas uma pausa. Mas é importante a família, e aí você mulher que está assistindo a gente, também aprender a se posicionar nessa hora. Se o marido foi demitido, ou como o marido se portar, se a esposa for demitida. Porque às vezes coloca-se os problemas todos em primeiro plano. E o primeiro plano tem que ser o equilíbrio da família, né? O apoio da família é fundamental. Tem pessoas que às vezes preferem preservar a família, né? E não envolver no momento da demissão. A família é importantíssima para que todos estejam juntos e até possam reorganizar os próximos passos. É verdade. Porque tem que ser um acordo da família, né? A vida vai mudar, pelo menos nos próximos meses, até você novamente se recolocar. É. Então tem que ser um acordo da família. Isso, gente, é uma bela hora e bela forma de a gente mostrar para os filhos que a gente sempre tem que estar preparado, não só porque acontece legal, mas as coisas que acontecem que a gente não espera e que não são tão positivas, pelo menos inicialmente. Com certeza. E esconder que foi demitido nessa hora é a pior coisa que você pode fazer, né? É verdade, com certeza. Vamos ver mais uma? Vamos. Cuide bem das finanças. É. A gente costuma sugerir que você realmente planilhe, né? Coloque os seus gastos, faça realmente uma planilha, coloque suas despesas fixas, despesas variáveis, porque você agora vai... pode até ser que você só tenha uma reserva, né? Pode ser que você seja uma pessoa organizada, que você tenha uma reserva, você vai ter a sua rescisão. E você não sabe por quanto tempo mais você vai viver sem entrada. Então, vamos organizar os nossos custos, o que eu tenho despesa fixa, variável, porque eu não vou ter entrada mensal, eu vou ter saída mensal, mas não é entrada. Então, é planilhar mesmo e começar a administrar junto com a família o que você pode tirar, o que você pode deixar para depois, o que a gente pode adiar. Quer dizer, deixar as prioridades mesmo ali, né? As prioridades nesse momento. Por isso que eu falei das férias. De repente, a viagem não é uma prioridade. É verdade. É só um dinheiro que você não sabe quanto você vai se recolocar, né? Exato. Então, é organizar as finanças nesse sentido. É realmente planilhar. Fazer uma planilha para que você possa administrar a sua vida financeira nos próximos meses. Quer dizer, teve a cabo, tem necessidade, não tem. Tem que repensar. Academia, você começa a pensar uma porção de coisas que você pode substituir. Academia por uma caminhada, né? Então, aí você vai identificando as suas, claro, o que é mais importante, as prioridades, estabelecendo o que fica e o que sai temporariamente. E não se sentir mal por isso não, viu gente? Tem que se sentir bem. É só o que a gente está maduro financeiramente. Com certeza. Eu costumo dizer, às vezes você tem 20 calças jeans no armário. Você precisa 20, 30, 40? Precisa de mais uma. Precisa de mais uma. Então, até administrar, que a gente às vezes acha que precisa, e não. Você consegue conviver com um número menor de roupas, não precisa sair comprando. Então, são questões pequenas e básicas, às vezes, que já trazem uma economia considerável no final do mês. Vamos ver mais um? É hora de trabalhar o networking. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar o networking desde sempre, né? Só que esse é um erro que as pessoas costumam cometer. Elas se preocupam com o networking no momento da demissão. Networking, gente. É a gente criar alianças. É. É a gente... Até o Roberto Neachick chama de ter cavalos. O que são cavalos? São pessoas que são importantes ao seu lado, que vão te levar a novos objetivos. Então, é a gente ajudar. Hora eu preciso da ajuda da Ana, hora ela precisa da minha ajuda. E a gente trabalhar em equipe. Exatamente. Isso que é importante, né? Uma rede de contatos, essa rede tem que estar viva. Ela não pode ficar viva só no momento da demissão. É verdade. Ela tem que ficar viva ao longo da sua trajetória. Então, comece a estabelecer, se foi agora que você lembrou desse ponto, né? Mas é o momento de estartar contatos, fazer o máximo de contatos. Pessoas amigas, ex-chefes, ex-colegas de trabalho. Enfim, estabelecer uma rede realmente de relacionamento que, por indicação, você hoje em dia já tem uma estatística que as oportunidades estão sendo fechadas muito mais por indicação do que propriamente por outras fontes de recrutamento. Então, vamos aquecer o networking. E para sempre, não só agora. É. Agora, vamos lembrar, gente, que redes sociais, às vezes, são um contra-networking. Porque as pessoas acabam postando coisas na rede social que são tão pessoais e, às vezes, tão complicadas para uma empresa entrar na sua rede social e ver. Nossa, mas que postura que a pessoa tem? Então, a gente não pode confundir, Cátia. Não pode confundir, né? Tem aquelas redes que são mais de amizade e tem a rede social que ela tem um cunho profissional. E, às vezes, as pessoas confundem, né? Então, vamos deixar o que é de trabalho reservado e o que é pessoal, você posta, enfim. Mas, mesmo assim... Com moderação. Com moderação. A gente sabe que existem alguns departamentos pessoais de grandes empresas que dão uma navegada pelas redes sociais. Eu dou. Então, é importante. É, por quê? Porque ali a pessoa mostra o que ela é de fato. Exato, exato. E tem gente que entra na sua rede social, fala mal da empresa, fala mal... Então, se falar mal de uma empresa, normalmente, pode falar mal da empresa que poderia contratar. Então, tem que tomar cuidado dessa exposição, né? Porque hoje, com a globalização, né? Está todo mundo exposto. A sua vida está exposta. Então, muito cuidado, mesmo quando for rede pessoal, cuidado com o que você for expor. Porque isso pode influenciar numa nova colocação. É verdade. Vamos ver mais um. Enxergue a busca como trabalho. É verdade. É, porque eu costumo dizer show preguiça. Porque quando você está fora do mercado, eu não gosto de usar a palavra desempregado, eu gosto de usar a transição de carreira, porque dá a ideia de movimento, de busca, né? É o movimento depende da gente, né? É de transição de carreira. Não é desempregado. Desempregado tem um foco meio pejorativo, pesado, né? Tem pesado, negativo, né? É. Então, eu acho que você tem que show preguiça. Levanta de manhã, tira o pijamal e começa a organizar a sua vida buscando, obviamente, uma recolocação. Então, planeja o seu dia. Exatamente. Planeja o seu dia. Para quantos contatos você vai fazer. Hoje existe uma porção de sites de consultoria, sites de emprego, de rede social. Então, planeja o seu dia. Se organize para você ver quem você fez contato hoje, para amanhã você fazer, para não ficar repetindo os contatos. É verdade. Então, você tem que planejar o seu dia como se fosse um dia de trabalho, né? Ficar menos tempo na televisão com programas que não te acrescentem muito. Porque eu costumo dizer que quando você enxergar como busca de trabalho, você inclusive deve dividir o seu dia para uma parte de busca mesmo, excessiva de contatos, envios de currículo e uma parte para estudar. Não esqueça, você está com o tempo livre. Sim, é verdade. Uma oportunidade, né? Então, aproveite para estudar. Inclusive idioma, porque hoje em dia é fundamental. Então, às vezes está enferrujado. Então, aproveita para dividir o seu dia também com a parte de informação, de estudo, com o idioma principalmente. É claro, gente, que não é uma situação emocionalmente confortável. Mas, uma vez que a gente enxerga esse momento como uma nova oportunidade de recolocação, a gente não se sente coitadinho e nem menos que ninguém. Porque não é isso que dificulta as pessoas se posicionarem. Para se manter a sua mente ocupada. É verdade. Exatamente. Você se sente importante. Você está produzindo sem o retorno. Sem o retorno financeiro no primeiro momento. Mas, você está tendo a sensação de que você está trabalhando em prol da sua recolocação. E esse fator é muito importante. A questão da autoestima. Você precisa acreditar. Ter um pensamento positivo. Porque isso, inclusive, vai influenciar na entrevista. É, porque você não se mostra uma pessoa fraca. Derrotada. Derrotada. Fracassada. Com certeza. Vamos ver mais um? Não descuide da sua imagem. É, porque aí tem, exatamente, está atrelada a essa questão do acordar de manhã. Às vezes fica, né, de pijamão, deita, não sei o que. E você, às vezes, está desanimado. Porque, claro, tem um cunho emocional. Sim, não tem como. É difícil. A preocupação é grande. E, às vezes, você relaxa um pouco a sua imagem. E aí surge uma entrevista para amanhã. Então, e aí? E você não está com a unha, com o cabelo, com a barba. Quer dizer, você não está preparado. E a primeira impressão, olha, é muito importante. É um conjunto de fatores que fazem uma empresa escolher, por aquele candidato. E a imagem tem um peso. O cuidado que você vai ter com você é o cuidado que você vai ter com o seu trabalho, com aquela empresa. Então, cuide de você. Não deixe esse desânimo, essa depressão, né? Que, às vezes, não chega a ser uma depressão, mas é uma tristeza. É interferir na tua autoestima. E, gente, isso não é preconceito. Quando a gente fala uma pessoa bem arrumada, bem alinhada, isso independe de classe social. Isso é dizê-lo. É cuidado pessoal. É cuidado pessoal. É um cabelo bem arrumado. Uma unha que você faz em casa, pode fazer bem feitinha, uma roupa bem passadinha. Com certeza. Não é se preocupar em muito chique. Não, pelo contrário. Você não está indo para uma festa. Você está indo para uma oportunidade de trabalho, né? Mas você tem que ter cuidado com uma aparência apresentável. Apresentável de acordo com a sua carreira. Com a sua posição. Se vai ser o cara que vai ser de chefia, não dá para ir com decote aqui. Não, ministra. Não, ministra. Tem que tomar cuidado com todo esse dress code, que eu tanto falo, que é uma verdade. Até mesmo a sandália. Não você vai com sandália. Você vai com sapato fechado. Não você vai com salto, né? Você vai com salto moderado. Não vai com roupa colada. Você vai com roupa rusta. Tem uma porção de camisa de time? Não dá, né? Não dá. Segunda-feira vai procurar emprego de camisa de time? Não dá. Não dá, né? Você tem que ter um padrão formal para você se apresentar em uma oportunidade de trabalho. E procurar emprego na hora certa, né? Que eu digo assim, não é depois do meio-dia, depois do almoço, que é mais legal que você já descansou de manhã. Não descansou de manhã, não. Não, de manhã. Falei, levanta, show a preguiça. Levanta, sai de casa. Sai de casa. Depois do restante daquele trabalho, você faz a tua certeza. Vamos ver mais um tópico, só para a gente aprender a reorganizar a vida. Gente, isso aqui vale para todos os momentos. Para quem está em busca de uma nova recolocação profissional, mais ainda, né? Mais ainda, com certeza. Atualizar o currículo. É, às vezes as pessoas estão tanto tempo numa empresa... É, acomodadas, né? Acomodadas. Nunca nem fizeram um currículo. É verdade. Então, vamos atualizar o currículo. Esse currículo, Kátia, ele tem que ser muito objetivo. Ele tem que ser claro. E ele tem que ser especialmente verdadeiro. É. Coloque as informações que dizem de você, sobre você. Reais. Porque essas informações serão checadas numa entrevista, né? Então, vamos falar das realizações, do que você trouxe de resultado para a empresa. Ele tem que ser um currículo... Não, pode ser muito grande. O ideal são duas páginas. Três no máximo. O que se torna cansativo para quem recebe, quem vai ler. Ele tem que ler, bater o olho e falar... É isso, né? Quero conhecer. Então, ele tem que ser realmente objetivo, claro e verdadeiro. Agora, a gente colocar coisas no currículo que têm a ver com a função. Não adianta você falar que fez um curso de corte e costura, se você quer trabalhar numa outra função, que isso não quer dizer nada. Não agrega. Não agrega, né? Coloque as informações que agrego, para exatamente ele ser um currículo atrativo. Se não, você fica lendo... Não, não. Aí você começa a descartar. A pessoa perde a vontade. Você descarta aquele currículo. E cuidado com as fotos nos currículos. É. A foto que for colocada... Vamos olhar a foto 3x4, se for necessário. Sim, simplesinha, né? Porque tem foto de corpo. Na praia? Na praia. Enfim, temos que tomar cuidado com a foto que tiver no currículo. Você pode estar linda com a foto maravilhosa, mas não é hora. Não é hora. Exatamente. Você não está se candidatando a uma vaga para ser modelo de prova. Sim. Não, né? Quase sempre é um ambiente corporativo. Então, atenção às fotos também que chegam nos currículos. E chega, gente, coisas que às vezes a gente nem imagina. Nem imagina. E aí, às vezes o profissional é extremamente qualificado, mas foi mal orientado. Mal orientado. É alguém da família que fala, você está tão linda nessa foto. Coloca. Não manda essa foto. Está mal amensando, vai ficar bonito. E não fica bonito. É um outro contexto da história, né? Com certeza. Amamentar é lindo, gente, mas não faz parte do currículo, não é? É verdade. Vamos ver mais uma? Não espere o seguro-desemprego acabar. É. Tem pessoas que acreditam que, ah, estou ganhando o seguro-desemprego, então eu posso esperar um pouquinho, né? Ou então eu não quero me recolocar, porque se eu me recolocar eu perco o seguro-desemprego, né? Então, seguro-desemprego, a gente sabe que não é muito, é um valor, né, pequeno. Pequeno. Ele ajuda, claro. Sim. Mas é um benefício que você tem e que deixa parte, né? Então, continua, inicia a sua busca o quanto antes, porque o quanto antes você voltar, melhor. Você vai ganhar muito mais do que certamente você ganharia no seguro-desemprego. Então, é uma ajuda, mas não é um salário para você esperar só depois de cinco meses que eu começar a minha busca? Não. Mesmo porque, gente, a oportunidade chegou nessa hora. Talvez daqui cinco meses ela não chegue mais. Não chegue mais. Exatamente. E não daquele jeito que veio, você vai ter que aceitar outras coisas. Então, surgiu a oportunidade, abraça. Abraça. Vamos ver algumas dúvidas que surgiram? Olha, a Larissa diz o seguinte, estou desempregada desde junho e estou pensando em vender pão de mel para complementar minha renda, mas tenho receio de não dedicar o meu tempo procurando emprego na minha área. O que fazer? Cátia, eu nunca fiz pão de mel, mas eu conheço pessoas que fazem e eu acho que dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, eu acho ótimo que você aproveite o seu tempo, se você tiver habilidades para fazer alguma coisa que possa te dar uma renda nesse momento, fantástico. Bem-vindo. Mas só cuidado com a sua escolha, porque você pode tomar o seu dia fazendo pão de mel e não sobrar tempo para você realmente se dedicar à busca do seu emprego. Então, eu tenho que determinar X horas do meu dia para isso. Exato, exato, exato. Que você faça alguma atividade, fantástico. Isso está sendo super comum. Pessoas que dominam o inglês, começam da aula particular de inglês, por exemplo, né? Até fazer docinho, alguma coisa que seja, né? Que tome menos o seu tempo. Agora, só cuidado, a prioridade é voltar ao mercado de trabalho, então o foco, a carga horária que você tem do dia tem que ser dividida para que você possa fazer o seu planejamento e cumprir aquele planejamento do envio dos currículos, do networking, do contato, enfim. Então, assim, faz sentido, mas tem que administrar o seu tempo. Tem que fazer uma agenda, né? Uma agenda, uma agenda. Até tal hora, tal atividade. Exatamente, divide o seu dia por períodos, né? É um cronograma. É um cronograma. Não deixa de ser. Um beijo e boa sorte, viu Larissa? Vamos ver mais uma? Estou desempregado e não sei como posso melhorar, né? Como eu posso melhorar meu networking. Como abordar meus antigos chefes e colegas de trabalho? Pergunta o Lucas. É. Bom, Lucas, né? Hoje em dia, com esse mundo virtual, a gente acaba acessando os nossos, né? Estabelecer contatos, né? Ah, chame, né? Enfim, você vai, obviamente, você vai acabar encontrando muito mais pessoas até do que você imaginava. Porque estão todos os amigos, né? Amigos dos amigos. Então, pela própria rede social, você consegue chamar para ser amigo, convidar, e aí você fala um pouco do seu momento profissional. E assim você vai, obviamente, ampliando a sua rede, né? Tendo contato com seus ex-chefes, colegas de trabalho, enfim, até amigos de infância, enfim. Não precisa se limitar apenas às pessoas que você trabalhou. Às vezes, amigos de infância, pode ser um bom contato naquele momento. Existem, gente, aplicativos próprios também. E que aí eu acho que também é uma opção legal. Depois dá uma procuradinha, que você coloca no Google, você vê vários. É. Hoje em dia, se pesquisa, você encontra... E que você faz conexões. Exato. Então, quer dizer, eu conheço a Ana e vem uma outra pessoa que conhece a Ana, que entra e acaba entrando no meu. E eu falo, nossa, que legal, preciso de uma profissional como ela. E isso vai entrando em cá por caminhos que normalmente a gente não teria essa oportunidade, né? Com certeza. É progressivo, né? É progressivo, é verdade. E não tem que ter vergonha, hein, Lucas, de falar que você está disponível para o mercado de trabalho. Claro que não. Pelo contrário, quanto mais ele divulgar, melhor. Melhor para ele, as chances aumentam. Um beijo e boa sorte, viu, Lucas? Vamos ver mais um? Tobias, por quanto tempo é normal ficar desempregado? Tem área que é menos, tem época que é menos. É, é. Eu acho assim, no passado, eu diria para você que dependendo da posição, porque tem um nível, né? Sim, sim, de salário. É, salário, posição, ela podia variar de três a seis meses, dependendo do cargo. Hoje, eu já começo pela minha realidade, pelo meu trabalho, pelo meu dia a dia, eu acho que ele já está indo de seis para oito meses. Agora, tudo depende. Depende do seu networking, desse teu planejamento diário, você focar nisso como uma prioridade, né? Isso pode ser, obviamente, importado, reduzido. Então, não existe uma regra. A regra que existe é foque nessa busca, né? Não se desmotive, né? Passa a... Tenta superar a fase do choque emocional que todo mundo tem, né? E você vai conseguir. Eu falo que sempre existe uma oportunidade. Não se desespere. Ela existe. Ela pode demorar três, seis, oito. Mas se prepare, né? Se organize. Organize a sua vida. Se prepare para os processos. Existem inúmeras consultorias que postam nas vagas. Entra nessas consultorias. Verifiquem as vagas. Aplique o seu currículo. Tudo vai depender do esforço que você realizar na busca dessa nova oportunidade. Do grau de dedicação que eu estou colocando nessa minha vontade de me recolocar, né? Nesse empenho, nesse empenho. Exatamente. Você tem que ser empenhado. Agora, Tobias, às vezes é oportunidade para a gente parar e analisar. Bom, já que eu estou disponível, eu de fato gosto do que eu faço. Eu tinha alguma coisa que eu gostava mais? Porque às vezes a gente tem isso, né? Tem gente que fala que se você trabalha e se diverte ao mesmo tempo, não é trabalho. Trabalho tem que ser maçante. Não é nada disso. Então, às vezes, aproveite e olhe isso, né? Isso, é verdade. Você pode ter ali uma luz de uma profissão diferente. É como você abriu falando. A gente, às vezes, pensa que é o fim do túnel, enfim. Às vezes, é o momento de você realmente refletir a sua carreira. E você pode encontrar um novo tipo de trabalho, um tipo de organização diferente. Ser muito mais feliz. Então, não se desespere. Existe, como eu falei, vida após e você pode dar um novo sentido à sua carreira. Existem muitas pessoas que hoje são de sucesso e equilibradas financeiramente, que tudo começou, essa oportunidade surgiu de um desemprego que lá atrás aconteceu e que a pessoa não aceitou isso como fato único. Com certeza. Não é? Olha, vou passar os contatos da Ana Beatriz. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela é um celular que posso passar? Pode. 0 operadora 11 9 8 2 0 2 8 7 4 7. Então, repetindo, 0 operadora 11 9 8 2 0 2 8 7 4 7. Qualquer informação, você pode entrar em contato com ela. E, ó, não se desespere. Chorou num dia, no outro dia, bola pra frente e vamos atrás de coisa melhor. A vida segue. Obrigada mais uma vez. Obrigada. 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 Tchau. Tchau.